Aham, tá. Aqui. Obrigado. Aparentemente esse jogo vai entrar na Steam também, né? Bem-vindo ao playtest, downlands, preencher a pesquisa. Tá. Depois. Ah, tá. É obrigatório? Tá. Vamos aqui. Hummm... Já tinha jogado assim. Hummm... Deixa eu ver. Minecraft eu joguei recentemente. Mapping Road. Toron, né? Toron. Roleplay? Sim. Qual é o gênero? Masculino. Qual se dá em 18 e 24, né? Já vou fazer 18 vezes. Enfim, vambora. Tá. Tá lagando um pouquinho. É esse personagem que a gente tinha usado pra fazer o Eren e Tarzan, né? Vai ter mais personagem. Mori. Próximo. Tá. Essa aqui é a cor? A cor da pele, tá? Teve mais, né? Rosto. Eu não quero fazer o Eren e Tarzan, mano. Quero fazer o Eren e Tarzan. Mas acho que tiraram porque tava bem parecido. Deixa eu ver. Olhos. Deixa essa aqui. Essa aqui, barba. O Eren não tem barba. Cor doura. Vai vermelhinho, né? Vai vermelhinho. Meu Deus. Não creio. A gente vai fazer o Eren Jojo. Eu não quero nem saber. Eren Jojo. É isso. Eren Jojo. Tá. Deixa eu ver. Tá. O menino Tatakai tá nascendo. O menino Tatakai tá nascendo. Não tem cabelo branco? Ah, tem. Tá, mas a gente vai fazer o menino Tatakai. Deixa eu ver aqui. Cara, acho que não ficou tão boa essa maquiagem, né? De Jojo. Deixa eu ver. Caramba, que bloqueio. Transparência. Como assim? Ah. Entendi. Isso aqui. Ah, é aqui em cima? Seria o Cineus? Acho que sim. Meu Deus. Calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Eu acho que não combinou muito. Não combinou muito. Não combinou. Não combinou. Não combinou. Face quadrada. Como assim? Deixa eu ver. Aqui. Ah, mano. Não tá que nem o menino Tatakai. Não tá que nem o menino Tatakai. Ah. Queijo angolado. Ah, não. Alongado. Angolado. Angolado é difícil. Angolado. Mano, acho que eu vou meter esse cabelo aqui. Vou meter esse cabelo. Acho que é o mais parecido que tem, né? Com o do menino Tatakai. Tatakai neles. Vambora. Coloco o nome do jogador. Né. Pera aí. Esse é o único jogo. Que eu não vou colocar. O menino de sempre. Vai ser. Eren. Tarzan. Eren Tarzan. Oh, tem multiplayer. Olha. O jogo mudou muito, hein? Aventura para um jogador. Acho que seria uma lore. Aventura para um jogador. Talvez seja para construir junto com amiguinho. Cajijaria. Talvez seja um modo criativo, por exemplo. Então, vamos. Aventura para um jogador. Toca no mais esquerdo para criar um mundo. Hum. Vejamos. Mundo... Ah, sei lá. Pedrinho. Esse é o nome do mundo. Pedrinho. Não tem legenda em português, mas tudo bem. E aí? Não tem legenda em português. Não tem legenda em português. Um... Não tem legenda em português, mas tudo bem. É a luta do mundo. Sempre a luta. Tanto é a luta do mundo. Vai, warrior! Vai, warrior! Vamos nessa, então. Eita. O jogo. O jogo. Então a gente já só falou, oxe, por quê? Por que falhou? Eu devia se aproximar de um veado, se quiser só carne em pele, talvez seja melhor usar uma arma de distância. Ah, tipo arco e flecha, eu lembro, eu lembro, eu lembro bem pouquinho, bem pouquinho do jogo, mas eu lembro que para conseguir alimento, precisa de arco e flecha. É difícil achar frutinha também, nossa. Eu espero que eles tenham arrumado o sistema de crafting de casa, porque eu lembro que era bem, um pouquinho bugado. O jogo. O jogo. Acho que o jogo morreu. Ai. Ele finalmente acordou? Onde é que eu estou? Mano, um passarinho. E aí, finalmente acordou. Quem é você? Meu nome é... É Ed. Eu não ouço ninguém me chamar assim há muito tempo. A gente chega a ser estranho. Hihi. Onde é esse lugar? Eu me lembro desse lugar, era parte de um grande salão. Me pergunto por que esse complemento está completamente abandonado agora. Mano, está muito diferente. Eu lembro que antes a gente iniciava já no mundo todo, a gente já vivia solto. A gente só tinha que pegar madeira e isso. Vou estar procurando uma mochila, não vi nada aparecer fora você. E só para deixar claro, eu não roubei nada seu. E... Sus. A braveira é que não posso nem usar um equipamento de qualquer jeito. Ele tem um ponto. Eu vou pintar em sua palavra. Parece que você se perdeu no caminho, né? Então que seja, você é de um lugar... Você é de um lugar muito distante, né? Eu estive esperando por você o tempo todo. Eita, pô. Sabia? É algo que prometi antes que eles irem embora. É só que... Eu sabia que ia demorar um tempo até você chegar. Hihi. Então... Deu um belo e longo cochilo. Quem são eles? Pensei que aqueles com quem fiz uma promessa seriam os mesmos a me despertar. E eu segui desde então. É porque eu dormi por tempo demais? Eu não consigo me lembrar de muita coisa. Mas tenho certeza... Uff. Que você é quem estou esperando. Eu posso sentir. Você tem uma aro com uma deles. Mas parece que... Eu tô com preguiça. Preguiça de ler. Peraí, peraí. Deixa eu testar um negócio. Tá. Jumpzinho. Soquinho. Furtividade. Furtividade. Tá. A gente tá na mão da furtiva. Ah. Aqui dá um 10x. Meu Deus. O que aconteceu? Peraí. Não. Peraí. Peraí. Tá. Aí a gente mete o soco aqui em um titulo de ataque. Bem, tá atacado em 3D. Hum. Encontra cedo com Edia. Tem um bolo aqui. Abrir o quê? Abrir... Que isso? Abrir... Pinta. Espada de pedra. Mano. Olha. Acho que tá um pouquinho errado essa tradução. Opa. Madeira. Mini madeira. Não é. De novo eu vou ficar parando pra ler, não. Preda, preda. Fazer craft. Machado. Eu lembrei que no tutorial a gente tinha que usar machado mesmo. Lembrei. Agora o país tá armado. Eu tenho machado. Eu não tenho medo de usá-lo. Deixa eu ver como é que tá aqui fora. Ok. Eita. 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 Curo. Sinal de teletransporte. Hum. Não seu. Tá. Olha, eu sinto que esse jogo deve estar traduzido em português de Portugal. Eita. Tá abo quebrada. Tá abo quebrada. Não creio. Não creio. Não creio. Não creio. Não creio. Ah tá. É um vacalo. Eu não lembro de ter escudo no tutorial. Acho que esse é novo. Eita. O que aconteceu? F. 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 Bichinho. Corte uma arma na costa. Tá bom. Opa. Sexto. Sexto. Tome. Ui. Resina. Hum. Tá bom. Ah, faltou um. Aí foi. O machado não forte é o suficiente. Nível 2. Opa. Nice. Do jeito que a gente corre muito estranho. Mas tá. O que que eu tenho que fazer? Ah, eu tinha esquecido esses bichinhos aqui. Ei. Calma. Toma ali. Aí morreu. Perfeito. E agora? Santificar. Tá bom. Hum. Hum. Que doido. Ai, faltou tudo normal. Legal. Tem que ir com calma, né? Se não. Dá ruim. Progresso do mundo. Era em Tarzan. Que 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 que? Peraí. Tá baixando alguma coisa aqui. Peraí. 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 Hum. Tá, né? Não vou me estranhar, não. Não se preocupe, não, fi. Então, ó. Abrigo aqui. Uau. Tá, né? Vamos lá. Só deixa eu ver o negócio. Tá baixando o quê? É, jogo. O jogo morreu. Voltou. Dados do mundo. Tá, enfim. Deixa eu ver o que eu recebi aqui. Eita, pô. Minde. Página de fórmulas. Não sei o que que é. Eu tô curioso pra saber o que que é isso. Por favor, deixa eu ver novamente mais tarde. Tá. Onde é que tá a configuração? Quero ver o negócio. Não. Escolhi no avatar. Não. Aqui. Resolução. 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 Tá tudo no baixo, infelizmente. Desenho de grama. Cara, grama é o que mais... Mais ferro. 30. Tá. Muito baixo. Deixa eu ver. Ficou melhor? Será? Ó, ficou melhor? Pouquinho melhor. Tá lagandinho ainda, mas... Meu Deus, eu vou afundar. E coloca a madeira nas costas, cara. Que maneiro. Pera aí. Nível de partículas. Como assim? Nossa, um tecido. Hum. Distância de visão não. Baixa, por favor. É, vamos ter que jogar sim. Meio feio, mas... É o que temos pra hoje. Roubar comida. Vai adicionar madeira. Um. Pega tudo, não? Nice. Nível 3. Tá lagandinho. Ai. O jogo. Vou pegar palha e é bom. Pegar palha e é bom. Deixa eu pegar. Eu lembro... Que é bom pegar palha. Pra virar o Luffy. Ah, mano. Mas purifica com porrada. Yeah. O que eu recebi? Resina. Vai para a aldeia. Não tem ninguém aqui. Tem um baú ali em cima. Eu quero. Peraí. Quem são vocês? Eu sou eu. Eu sou um aéreo em Tarzan. Me ouvindo ataquear nesse mundo. Eu tô com preguiça de ler, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus. Tem muita coisa pra ler. Tô ficando com sono. Ai. Nova forma. Ah, tá. Fazer uma craft. Cara. Eu acho que a gente pode parar um pouquinho por aqui, né? Vou. Então, dia 26 a gente pode ver muita coisa. Fazer uma seriezinha, então, de... De... Downlands. E continuar até que o jogo lance mesmo. Mas eu acho que é isso. Valeu. Eita. Fala.